Gente, para tudo porque nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como ter acesso ao meu drive com mais de 20 horas complementares totalmente grátis para vocês. Então se liga só e assiste até o final. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a professora Jaqueline e aqui você encontra muita informação e conteúdo de qualidade para facilitar a sua vida acadêmica. Principalmente para você estudante de graduação de cursos da saúde como biomedicina e farmácia, por exemplo. Bom, pessoal, no vídeo anterior eu mostrei para vocês como obter as primeiras 100 horas complementares de forma facilitada e gratuita. Eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês assistirem depois. E hoje eu vim aqui dar, dar de presente para vocês acesso ao meu drive com mais de 20 horas complementares com filme, com livro, com um monte de coisa. Então se liga só e sem mais delongas, bora para o vídeo. Primeiramente vocês vão acessar o meu perfil no Instagram. Vou deixar aqui no vídeo e também na descrição. E aí vocês vão ver no link que está aqui na bio. Aí vocês vão ver aqui em atividades complementares. E aí vão ter acesso a tudo no meu drive. Vocês podem aproveitar também e ver os meus artigos publicados que vocês vão ter acesso gratuito também a todos eles. Alguns estão em português, outros estão em inglês. Bom pessoal, uma vez já acessado o site, vocês vão estar dentro aqui já do meu drive. E vocês vão ter acesso a todos esses arquivos. Aqui vocês vão encontrar vários episódios dessa série que se chama Parasitas Assassinos. Para quem não conhece, essa é uma série muito legal. Passava no Animal Planet. Acho que passava na Discovery Channel também. E ele mostra situações reais, histórias verídicas de pessoas que foram infectadas por parasitas. E aí eu vou dar um play aqui só para vocês verem como é. Fevereiro de 2007, Nova York. Kyle Molls é uma banqueira de investimentos de 25 anos que vive com seu marido, Kyle. Mudamos para Nova York porque tinha parasitas no meu... Então aqui eles vão contando a história e depois vem uma voz, uma narrativa, explicando como ocorre a doença, como ocorre toda aquela fisiopatogenia. Este ciclo de destruição se repete a cada 48 horas. Vocês viram que esse exemplo que eu dei tem 15 minutos, mas tem vários aqui. Tem até do teratoma, mas tem blastocistose, toxoplasmose, neurocisticercose, filariose, esquistossomose. Aqui são dois episódios juntos de meia hora. Toxicocariase e babesiose. Todas essas doenças vocês vão estudar na disciplina de parasitologia. Então, gente, é imprescindível assistir esses vídeos. É muito legal, tá? Além de ser legal, isso vai ajudar vocês a fixar a matéria. Porque parasito, gente, é muito nome diferente. E isso ajuda vocês a memorizar depois para a prova. Bom, uma outra coisa que vocês vão encontrar aqui é o livro do Pierce. Outra coisa, voltando, vocês viram que quando eu clico aqui em qualquer vídeo, ele permite que você reproduza isso online. Então, vocês podem assistir no celular, por exemplo, tá? E podem baixar também, fazer o download no computador e assistir depois. É offline. Só que esse daqui, quando você... o livro, quando vocês tentam abrir ele online, ele não permite. O arquivo aqui, no caso, é muito pesado para ser visualizado. Então, você tem que, obrigatoriamente, fazer o download. Então, eu não tenho certeza. Eu acho que não dá para ver no celular, tá? Vocês vão ter que baixar no computador de vocês. Já deixei aberto aqui para mostrar para vocês. Assim, gente, infelizmente, ele está em inglês. Isso aqui é um livro de genética do autor Pierce. Benjamin Pierce. É muito bom, tá? Muito bom. Só que ele está em inglês. Sorry, gente. Mas é o que temos para hoje. E, assim, esse livro é fantástico. Então, vai ajudar bastante aí. Quem souber ter noção da língua, vai ajudar bastante quando vocês tiverem a disciplina de genética e de biologia molecular. Então, está aqui para vocês, ó, 857 páginas. Outra coisa que vocês vão encontrar aqui no Drive também são dois filmes. O Contágio. Contágio, gente, para quem viu aquele meu vídeo de top 5 filmes para vocês assistirem, dois desses filmes estão aqui no meu Drive para vocês. que é o Contágio e o Gataca. Então, aqui a minha internet está um pouco lenta e ele está travando. Mas, talvez seja melhor vocês baixarem, quem puder baixar no computador. Baixar no computador e assistir, porque ele não trava, né? Se assistir no celular, dependendo da conexão, pode ser que ele trave. Mas, olha, ele está em português, está dublado. Ai, gente, esse filme é muito bom. Já assisti trocentas vezes. Outro filme também é o Gataca, que também é muito legal. Esse está com uma resolução não tão boa. Esse filme também está dublado em português. Tá? Também é muito bom. Bom, esse aqui, então, é aquele link de vídeos e filmes para as horas complementares. Mas, lá no meu Instagram, vocês também vão achar um outro link, que é o dos meus artigos publicados. Então, aqui, nem coloquei todos, tá? Até vou atualizar, vou colocar mais, que não estão todos aqui. Mas, esses são os artigos que eu já publiquei. Então, todos eles, quem já assistiu o meu vídeo das dicas de como conseguir as 100 primeiras horas complementares, vai saber que artigo também é um tipo de atividade complementar. Ler o artigo, fazer uma resenha, fazer um resumo desse artigo, também vale horas complementares. Então, aqui tem bastante artigo em português, bem interessante para vocês. Ok, pessoal? Espero que vocês aproveitem tudo isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E se você tem acompanhado aqui o canal, se as informações e dicas que eu tenho dado para vocês têm facilitado a sua vida, então, não deixem de curtir esse vídeo e de se inscreverem no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!